Você chega a transar com quantas pessoas num carnaval da Brasileirinha? A última vez é o que eu falo, o fetiche que é fogo, né? Porque igual a Mansão Maromba, do nada eu fico querendo transar com todo mundo na Mansão Maromba e do nada eu fico querendo transar com todo mundo no carnaval. E eu não sou essa pessoa 24 horas, eu sou uma pessoa normal. Eu já fui uma pessoa muito ninfo, mas hoje em dia eu sou uma pessoa normal. Mas parece que baixa ali a minha pombadira, sei lá, dá um fogo do cão. Nossa, eu não sei o que acontece. O cara passou perto de, sei lá, você já... Pô, segurança, o cara da banda. Eu não sou, assim, consumidora de drogas e nem de bebidas, assim. Mas já teve gente falando assim, Elisa, sua cara, parece que você tinha usado uma balinha, né? Possível. Você tava com uma cara, assim, muito, assim, transformada, gente. Mas é o meu lado... É, tipo assim, uma leonina feroz ali, tipo, ah, eu quero mais. Vem mais, assim, sabe? E eu acho que se eu não tiver nesse tesão, não tem como dar conta, não. Porque vem todo mundo em cima. E a galera que é você, né? Olha, todas que são muito conhecidas. Você chega a transar com 50 caras, mais ou menos? Então, eu perdi, eu perdi a conta do último carnaval, que foi em 2020. Foi o último carnaval da Brasileirinhas. E esse carnaval, eu tava muito intensa. Eu não sei o que aconteceu comigo. Era DP com o Kid Bengala. Era DP e o assinante. Era, tipo, anal com o Kid e vaginal no assinante. DP. O assinante deve ter sentido mal com isso, né? Nada. Os assinantes... Tem gente ali que se prepara pro carnaval da Brasileirinhas. Isso ele tá feliz, mas ele tá lá junto com o Kid? Não, mas eles querem representar. Ele tá feliz, gente. Tá feliz, né? Todo assinante que acompanha o pornô, eles querem ser como atores. Então, eles querem superar os atores. Toda vez que eu transei antes de ser atriz e depois... Quem transa comigo não transa mais normal. Quer transar igual o ator. Não tem mais nada aqui. Quer performar. Ó, antes tinha muita inversão, prostática, beijo grego. Várias coisas. Hoje em dia, todos os caras são super machos. Não existe mais prostática, inversão. Ah, eu não gosto mais de inversão. Todo mundo virou homem e quer um sexo intenso. Aí eu... Ué, mas você não gostava de inversão? Não gostava daquele dedinho, aquele... Acabou o beijinho grego? Beijo grego. Não. Eles viraram homem, homem, homens assim. Leão. Para com isso. E querem muito sexo. Eu falei, não, mas não tenha vergonha. Se você curtia antes, não é porque eu sou atriz que eu vou achar isso errado, gente. Eu sou a pessoa mais acostumada com isso. Não. Aí o cara virou, tipo, o macho. E o cara que transa ali... Olha a cabeça do cara. No carnaval é assim. Os caras querem, tipo, fazer acontecer. Aí o gente... Mas o pornô leva 20 minutos, 25, sexo. No máximo, assim, 20 minutos. Tal. Ah, não. A gente pensa que é uma hora e meia, tal. É porque tem edição. São três cenas num filme. Que são um filme com três cenas. Cada cena, 20 minutos, 25. Aí dá uma hora, uns 40 minutos de cena. Mas são atrizes diferentes. Ou atriz filmam em dias diferentes. E aí faz um filme de 40 minutos, 50 minutos. Mas não é no mesmo dia. Ah, então os caras querem... Sim. Acha que é meter em lança só e tal. Na verdade, o sexo não é a contagem. É o prazer ali se você tá naquela conexão com a pessoa. Não é a contagem do tempo. Então, não adianta o cara ser, tipo, um ator e não dar prazer pra mulher. O que vai adiantar? Ele vai ser uma máquina. Exato. Vai ser igual um vibrador. Você vai pegar ali e vai ficar horas e horas e horas e horas e horas. Não um vibrador, um consolo. E você não vai sentir tanto prazer assim. Ó, você falou um negócio legal. Horas e horas e horas. O carnaval, quanto tempo fica? Quatro horas. Quatro horas. São gravações mais comparadas. Comparadas, assim. Mas mesmo assim, Elisa? Você ficou quatro horas lá? É, são quatro horas. Quer dizer, porque a pessoa para pra beber, para pra conversar, para pra... Para pra botar o saco num balde de gelo, né? Não, eu vou fazer uma conta aqui. Quatro horas e eu não fiz a prova do Enem. É, mas lá é incensão. Noventa questões do Enem. Sessenta minutos. Duzentos e quarenta minutos. Dividido. Vamos colocar que foi cinquenta que te pegaram lá. Tá. Você tinha que ter cinco minutos com cada um? É, não, mas tem pessoas que parecem até profissionais. Mas tem homens, nesse carnaval de 2020, tem homens que parecem muito profissas, assim. É, mas tem sempre, tem todas as figuras, assim. Tem os doidinhos, tem os normais. Que que é o doidinho? Conta, conta dos doidinhos. Tem os caras que acham sexo. Tem os caras figuras estranhas. Conta, por favor. Conta uma história desses. Tipo assim, o diretor, ele tá falando, ó. Parou pra parar, pra fazer tal coisa, pra depois voltar. E o cara tá tocando a punheta, assim. Tipo, parece que não tá nem ouvindo o diretor. Aí o diretor tá conversando, assim. Mas ele não transa, ele brocha, assim. E ele parece que ele é o metedor. E ele tá lá brochando várias vezes. Todo mundo já sabe. Mas ele tá ali, tipo. Parece que ele não pisca. E aí você fica assim. E não acontecendo nada, né? Nada. Daí você não consegue entender, gente. Onde que tá essa pessoa? Ela não tá aqui. Ela tá em algum lugar que ela não para de ficar punheta. Ou outro planeta, né? Tá tentando resgatar, né? Na verdade, o pornô não precisa dessas coisas diferenciadas. O pornô precisa de sexo pra câmera. Precisa de posição pra câmera. Não é o metedor. Não é o cara, tipo, ó. O maior pau do mundo. É sexo pra câmera. É diferente do cara que é amador do sexo mesmo. Mas um amador do sexo vai pra casa swing. Que ele vai, tipo, gozar com 10 mulheres numa noite no swing. Mas no pornô a gente tem que ter o profissional. E o pessoal não entende. Aí o diretor tem que ir lá, ter aquela paciência ali. Então, a gente vai transar? Vamos. Mas temos que fazer um pouquinho pra câmera. E você tem que colocar o braço pra cá. A perna assim, assado. Que eu tenho que pegar o ângulo. Mas ele dirige até os amadores? Até o carro? Tem. Como é que vocês falam? Os assinantes. Os assinantes. Tem que dirigir. Porque senão ele não vai ter cena. Pô, do carnaval. Eu achei que era mais espontâneo. Senão ele vai estar pegando a Elisa. Vem um cu peludo. É não. Sim. Mas eu achei que era mais espontâneo lá. São profissionais ali. Câmaras profissionais. Então, as câmaras profissionais nunca vão querer. O amador, tipo, com uma luz ruim ou com um ângulo ruim. Eles vão explicar. É assim que você tem que fazer. Aí, se o cara for bom, ele vai conseguir. Agora, se não, ele não vai conseguir aquela pressão de vários homens juntos. Tem o que gozar rápido também, né? Direção. É. E é outra coisa. Sempre o uso da camisinha. Porque pra fazer a cena da brasileira, sempre o uso da camisinha. Sempre ali pra você fazer com total responsabilidade. Não é igual o swing. Talvez as pessoas tirem a camisinha em transe ali, tipo, várias pessoas ao mesmo tempo. Não. É sempre o sexo com camisinha. Então, a pessoa vai fazer, vai ter que ter a camisinha. E não falta a camisinha ali pra fazer as cenas. Arrodo, né? É. Tinha uma pauta boa que a Elisa tinha levantado, que é sobre o beijo grego. Do tabu e tal. Até o Leandro é especialista nisso. Vamos lá. Olha, eu queria... Eu não quis levantar essa pauta. Aí, na hora, pra vocês não falarem o chupacu. Não, mas é o chupacu. Sim. Só que eu tô na nova modalidade de... Quer mais uma água, Elisa? Eu vou pegar ela pra você. Não? Depois. Aí, eu queria perguntar pra Elisa. Agora, você falou que antes os caras eram mais gostavam da inversão, do beijo grego. Agora, eles estão querendo pagar de machofa. Mas e você? Você gosta de fazer isso, tipo, no cara? Você sente tesão, por exemplo, de dar prazer pro cara fazendo esse papel de... Como se fosse ele o objeto do prazer, assim. Tipo, você vai chupar o cu do cara, você vai enverter o papel ali. Você gosta? Eu já peguei, até hoje eu não vou esquecer, um cliente, assim, que foi o máximo pra mim dos melhores. Ele é homossexual, mas ele pega mulher, não sei porquê. E, tipo, ele era aquele cara muito limpinho, com a chuca em dia. Raspadinho. Chachá já sai com você? É isso, você nunca contou pra gente. Chachá é homossexual que gosta de mulher, né? É, então, meu, tipo, eu transei com ele no hotel. Ai, foi tão gostoso, porque, tipo assim, ele me envolveu e eu me senti o gay comendo gay. Porque, tipo, ele era tão charmoso. Tipo, assim, ele dava o cozinho com tanto gosto que eu falava assim, Ai, que delícia, gente, eu queria ter um pau de verdade. E é legal quando dá o cozinho com gosto, né? Ai, uma delícia, porque, tipo assim, eu me senti irmã, irmã gêmea dele, assim, sabe? Porque, ai, a mesma coisa que eu gosto, ele gosta. Então, assim, me deu um tesão louco. Então, assim, só que ele puxou mais pro lado gay. Ele não puxou pro lado homem, que quer só um beijo grego ou uma prostática. Mas foi super sexy. Ele tinha trejeitos ou ele... Trejeitos femininos, na hora do sexo. Mas na hora conversando, eu era uma pessoa normal. Mas me deu um tesão, porque, tipo, os homossexuais, eles empinam a bunda que parece que estão virando, tipo, de cabeça pra baixo. Eu falo, cara, nem o doce é empinada. Vocês são terríveis, assim. Tudo que a mulher faz, eles fazem mais. Então, assim, eu fico assim, cara, eu queria ser viado pra comer vocês todos. Nossa, Senhor. Então, assim, me chamou pra esse tesão. Agora, assim, um cara normal, homem, tal, ele vai pedir, tem que ter higiene, né? E, assim, os dois darem prazer um ao outro. Não adianta o cara, ai, vai, bota um dedinho, ai, vai, uma lambidinha, um beijo grego. E, tipo, você não gozou, você não sentiu prazer, porque você vai ser o homem ali. Ai, o cara já vai tá mais pro lado. Eu quero só sentir prazer e não vou me preocupar com o seu prazer. Se vocês estão de como um acordo ali, dá pra você dar esse prazer pro cara. Porque o cara não vai deixar de ser homem porque tá recebendo um beijo grego ou uma prostática. O Teleco fala isso sim, é verdade. Mas, ó...